Esta missão é muito importante para a nossa nação e a segurança nacional. Ah, trabalhar para o FSB é ótimo. Eu tenho uma suíte presidencial com dois andares. Um carro legal, dinheiro e muita roupa. Eu tô me sentindo James Bond, só que sem as garotas bonitas. É, é um vacilado! Me dança, amor! Nesta sexta, 11h15 da noite. Primeiro Impacto. Na tela de sucessos. Na tela de sucessos.